Olá Youtube, estamos de volta aqui com mais um vídeo do canal JGNCC50 Quero aqui passar para vocês hoje informaçãozinha sobre lubrificação na instalação Que coisa boa! Olha só, muitas vezes vacilamos quando encontramos aqueles fios cheios de oxidação E o que acontece, a gente quer sempre botar um white lube para melhorar, para resolver Mas eu quero dizer para vocês, negativo, jamais faça isso Você vai usar aí, limpa contato, certo? Que fique bem claro, jamais use óleo, qualquer tipo de óleo Ou white lube, estou falando assim white lube pela questão que é o mais usado Eu estou falando óleo spray, não use jamais óleo spray na instalação da moto Ou seja, em conectores, porque você vai causar mau contato Estou fazendo esse vídeo também porque eu estava sem limpa contato E inventei de colocar o white lube em uma instalação para aliviar o problema Arrumei com mais problema E eu quero deixar bem claro aqui para vocês, que sirva de exemplo É, quase pega fuga aí na instalação da moto E não é viável, tá certo? Olha, compra aí um limpa contato Você pode passar aqui, ó Colocar aqui nos contatos Porque aí vai, aquela oxidação vai sair E você vai ter sucesso no seu serviço Jamais coloque qualquer tipo de óleo Na instalação elétrica da sua moto Arrumei, galera Arrumei, galera